Quando batem as seis horas De joelhos sobre o chão O sertanejo reza a sua oração Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força e coragem Para carregar a nossa cruz Nesta hora bendita e santa Devemos suplicar Mãe de Deus Jesus Mãe de Deus Jesus Mãe de Deus Jesus Mãe de Deus Jesus